Se aceitar as minhas condições, eu estou disposta a revelar a identidade da pessoa que está com a Liliana. Para para quer vingança. A minha vida inteira eu tomei cuidado para não revelar esse segredo. E por que agora você quer revelar? Porque eu odeio e sozinha não posso lutar contra ele. A proposta é irrecusável. Aceita-se jantar a minha causa, senhor Santoro. Sem mim, nem você, nem os Elisaldi voltarão a ver a Liliana com vida. Nesta quinta, seis e quinze da tarde. Amanhã é para sempre.